Hoje eu queria examinar aqui um documento interessantíssimo, que é o documento que esteve por trás, ou no fundo, do surgimento da CPMI, tal CPMI das fake news. É um relatório de 90 páginas, escrito pelo Luciano Emeu Anos, no qual todo mundo na porra da CPMI acreditou. Todo mundo não. Algumas pessoas inteligentes não acreditaram, mas a maioria ali, os mais metidinhos, tipo Alexandre Fruta, Peppa Pig, e outros acreditaram em tudo. Também um sujeito que parecia inteligente, que era o Chili que morreu no Brasil, também acreditou e escreveu aquela famosa matéria sobre os blogueiros de crachá, que é mentira do começo ao fim. Esse relatório tem uma quantidade imensurável de mentiras pueris, mas que para certas pessoas parece inteligente. É incrível isso. As pessoas realmente não conseguem distinguir de inteligência pura malícia. Eu afirmo a vocês, esse Luciano Emeu Anos não é nada inteligente, ele é apenas malicioso. A gente não sabe nem escrever, ele escreve tudo errado, porra. Ele não domina sequer a língua portuguesa, mas consegue enganar um monte de gente, porque diz, aí eu estudei aqui, técnica da guerra política, e faz fofoca, intriga, é só isso. É um intrigante de puteiros, entendeu? Não passa disso. Agora, tem gente que cai e admira e acha isso inteligente. Meu Deus, a que ponto nós chegamos? Aqui tem aquele negócio do Alexandre Fruta, recomendando as pessoas, não, vocês não podem ler mais o Orlando Carvalho, vocês têm que ler pessoas melhores, como Luciano Emeu Anos, Madeleine Lascoucou, Ere Bucetalho, essas sim são pessoas de gabarito. Chegamos nisso aí, gente. Então, essa CPMI e, portanto, as perseguições movidas pelo Alexandre Moraes, tudo começa com esse seu Aimeu Anos. Um monte de pessoa que cai na conversa dele é um negócio, a coisa que mais depõe contra a inteligência brasileira é isso. Porque é uma coisa que basta você ler as primeiras dez linhas, você já percebe que é vigarice. E o exemplo que eu vou dar aqui é assim, não deixa margem à dúvida. Porque ele fez aqui, quer ver, uma tabela, assim, comparando os dez princípios do conservadorismo autêntico com os dez princípios do reacionalismo brasileiro, exemplificado por mim, está lá a minha fotinha. Então, por exemplo, entre os princípios do conservadorismo, existe aqui, primeiro, crer em uma ordem moral duradoura e não em algo de engenharia social. É, de fato, esse é um dos princípios da política conservadora. Daí ele compara com o princípio número um do creacionarismo brasileiro, do olavista. Há um único valor moral, submissão. Certo é quem submete e errado é quem não submete. Por exemplo, eu ensinei a vocês, algum dia, em alguma aula, em algum posto do Facebook, que o valor supremo é a submissão, que tem que se submeter. Alguma vez ensina isso? Segundo ponto. Conservadorismo. Priorizar a continuidade em vez da ruptura. Eles querem que em vez de a ruptura. Princípio segundo do reacionalismo. A meta é uma só, a ruptura pela via do caos, ambiente no qual seres aptos a risco total sobressaem. Então, nós temos que fomentar o risco total para que as pessoas aptas se sobressaiam. Eu ensinei isso para vocês algum dia, eu disse que era para fazer isso. Se eu disse, você, por favor, declare. Eu preciso do seu testemunho, eu não quero a sua opinião. Eu quero o seu testemunho verdadeiro. Vocês têm que ver o que. Alguém aí aprendeu isso comigo? Eu disse isso em alguma aula. Qual aula? Qual texto? Bom, agora eu vou esquecer os do conservadorismo, não precisa mais comparar. Vou ler só os 10 do reacionalismo. É uma coisa maravilhosa aqui. Terceiro, é preciso ter fé em um grupo de ungidos para determinar toda a moral da sociedade. Diga, por favor, eu algum dia ensinei isso a vocês. Tem um grupo de ungidos e a gente tem que ter fé totalmente neles para que eles determinem toda a moral da sociedade. Que caralho é isso? Da onde que ele tirou isso? Isso é claro que é invencionista e poeril. Mas tem gente que é mais poeril do que ele. Pepa Pig e Alexandre Fruta são mais poeril do que esse idiota malicioso, gente. Isso é muito baixo nível. Isso é fofoca de nem de... Não, de puteiro não. Isso é fofoca de escola primária, porra. Puteiro, as pessoas são mais inteligentes. Quatro. A prudência é similar à demência. Todos os riscos são aceitos quando convém. Então, nunca sejam prudentes, vocês têm que aceitar todos os riscos, todo mundo tem que se fazer. Eu ensinei isso a vocês há um bom dia. Da onde que ele tirou isso? Não existe nenhum texto, nenhuma aula minha que nem... Mas nem de longe, nem com muita imaginação se pareça com isso. Cinco. Não há espaço para variedade, mas uma fórmula pronta da sociedade ideal. Isso quer dizer, eu criei uma fórmula pronta da sociedade ideal? Quando isso é exatamente o que eu jamais fiz, o que eu disse que jamais se deve fazer, é criar uma fórmula de sociedade ideal? Qual é a sociedade ideal que eu inventei? Então, eu nem mesmo entro em discussões doutrinais quanto ao que seria a melhor política ou a melhor sociedade. Nunca entrei nessa discussão. Eu acho que isso é muito característico do pessoal conservador. Por exemplo, o Russell Kirk faz muito isso, tem muito conservador que faz isso. Eu não faço, eu não tenho nada que ver com isso. Aliás, o Eric Ruger sempre achou o Russell Kirk apenas um menino. Eu também acho. Esse negócio fica discutindo valores e princípios, etc. e isso é coisa de pessoas que querem ser, como é que se diz, emocionadas. Então, houve aquela conversa, temos aqui o valor da tradição, o valor da democracia, o valor do direito do mundo, a pessoa sente o coração bater forte, tudo isso aí, para mim, tudo isso é veedagem, isso é frescura. Eu só trato da realidade de fato, eu não trato de valores. todo esse negócio da filosofia do valor, eu sempre achei uma besteira total. Quem inventou foi o Max Scheller, que era um gênio, mas também era um idiota sobre certos aspectos. Seis, a espécie humana possui apenas um grupo e uma pessoa capaz de salvar a humanidade. Tem só um grupo capaz de salvar a humanidade e uma pessoa. A pessoa da idade, mas deve ser eu. só tem uma pessoa. Eu ensinei isso para vocês, eu disse isso em algum lugar. Sete, a única lógica é a da ocupação de espaços. Nenhum direito está garantido. Eu disse isso. A única lógica é a da ocupação de espaços. Eu estou ensinando vocês, só ensino, a lógica que eu ensino, quer dizer, espera aí, eu me lembro, de ter ensinado, por exemplo, a discussão da lógica heirística. Eu discuti isso aí, eu discuti a lógica de Aristóteles, escrevi-se uma dialética de Platão. Lógica da ocupação de espaços, eu ensinei isso para vocês. Oito, muito além do coletivismo involuntário, a beleza está na pseudo-personalidade, onde só vale a vontade do grupo. A beleza está na pseudo-personalidade, onde só vale a vontade do grupo. Quer dizer, vocês têm que, de abdicar da sua personalidade, criar uma pseudo-personalidade que é moldada pela vontade do grupo. É isso que eu ensinei para vocês? Eu me lembro, tem sinal exatamente o oposto. Não nesses termos, que estão muito mal escritos aqui, mas... Nove, é preciso crer que uma pessoa e um seleto grupo estão livres das paixões humanas e podem ter poder total. Eu ensinei isso para vocês alguma vez? Tem alguém aí que está livre das paixões humanas? Dez, há uma utopia garantida e ela trará um passado maravilhoso que salvará a civilização ocidental. Espera aí, ela trará no futuro um passado maravilhoso. Que poeza? se disseram, não, ela restaurará um passado maravilhoso. Mas trazer um passado maravilhoso? O sujeito está na cara que ele não sabe nem escrever. Olha aqui, gente, o seu Ângelo Coronel, Dona Lídia de Cidamata, vocês não sabem ler? Não, não sabem, não sabem. Você sabe ler, Alexandre Fulta? Não sabe. Você é analfabeto funcional grave. Essa Peppa Pig também é analfabeta funcional. e todo mundo que esteve lá, incluindo os generais. São todos analfabetos funcionais, não sabem ler. Chegamos a esse ponto, gente. Como é que alguém pode levar a sério esse blá-blá-blá de um malicioso fofoqueiro de escola primária? E dizer, como é que o Felipe Moura Brasil levou isso a sério, porra? Veja, tudo que ele escreveu no tal artigo do blogueiro de crachá, tudo foi material dado pelo Luciano Ai, meu anjo. Tudo o que se disse e se acusou, gente, na CPMI foi tudo material do relatório de 90 páginas do Luciano Ai, meu anjo. Tudo o de que o Alexandre Moraes acusou as pessoas que ele prendeu, botou na cadeia, invadiu a casa, tudo tirado do material do Ai, meu anjo. Tudo. Este é o fofoqueiro, o magno fofoqueiro. Agora, o problema não é ele fazer isso. O problema é o seguinte, quanta gente acredita nesta merda? Até onde vai? Eu imagino lá, generais de 4, 5, 20 estrelas lendo isto. Que horror! A gente olava de Carvalho. Nós temos que dar um jeito nisso. Eles acreditam nesta merda. Vocês não têm vergonha? Tempos atrás, eu dei umas aulas sobre a mentalidade revolucionária. Mas vocês acham que isso aqui é um problema de mentalidade revolucionária? Não, isso é um problema de estupidez maciça. Estupidez endêmica. Você entende-se, quando os nossos alunos tiram os últimos testes, lugares nos testes internacionais, eu tenho certeza que os nossos professores também tirariam. E os ministros da educação também, inclusive o presente ministro e todos os outros. Uma vez, numa reunião de ex-ministro da educação, chefiada pelo Zé Goldenberg, falei, meu Deus do céu, eu purei todos esses carros no hospício ou na cadeia já. Porque o que eles fizeram com a educação brasileira não tem conserto mais. Agora, nomeiam o novo ministro, querem que ele resolva os problemas do ministério. O Ministério da Educação é uma entidade que existe para resolver os seus próprios problemas, porque ele é tão confuso. As questões de verbas, a corrupção, o excesso de funcionários, o excesso de funções, é uma quantidade de problemas que não dá quem resolva. Então, para resolver os problemas da educação, não sobe energia, sem os problemas do ministério, são os próprios problemas do ministério. E vai ficar assim para sempre quando não fechar esta merda. Agora, o que você acha do novo ministro? Eu não acho nada. Eu acho que o sujeito que aceita um cargo desse, ele é suicida. Porque não vai conseguir fazer nada. É óbvio, o Weintraub não conseguiu, ninguém vai conseguir. O Ministério da Educação é invencível. O que você acha? O que você acha?